E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desistir do pai e do lanche